Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Só para olhar, Bleser, porque tem muito suspeito. A viatura do senhor aí é bonita, hein, professor? É, eu estava sem viatura. Minha rau. Minha rau. O que aconteceu aqui, meu querido? Tudo sério. Não, só verificando mesmo, eles. Minha rau. Tudo ok com os dois? Tudo ok com os dois. Alô, tenha um bom dia. Bom dia, bom dia. Boa noite, né? Obrigado aí, caralho. Tá vendo aí, tio? Queria ele fazer as paradas aí, eu te parei. Tá vendo aí, ó? Se ele queria assaltar aí o banco, caralho. Ah, eu, né? Se tivesse uma pistola aí, né? Vai assaltar aí agora, vai. Preciso de mais informações. É, vai ter que pegar informação para os caras aí que você conhece. Vai, te arrumou uma pistola baratinha, tio. Te arrumou uma baratinha, velho. Vamos conversar aqui. Quanto, quanto? Baratinha é quanto, tio? Ó, na loja de arma, cara, para você comprar, ela é 10 mil. Sem bala, sem bala. Consegui ela por 5 mil para você de um contato com munição. Quantas munição? 250. Bora fazer um assalto, eu ligo para ele aqui. A gente tem que começar mais básico. Vamos soltar um posto de combustível, ver como é que é, tá ligado? Assaltar os outros na rua também, mano. Aí, tá bem, pô. Vamos ali na favela conversar aqui, é muito policial. Trofilo, bora lá, bora. Aí, nós já... Ah, qualquer coisa, nós já... Qual é que é a parada? Qualquer coisa, a gente já chama ele. Tá, beleza. Vou chamar ele para você trocar ideia com ele, aí você desenrola. Trofilo, trofilo. Vamos ver se ele está online aqui, galera. Na casa dele lá, abaixo das portas. Chamar ele é aqui mesmo. Beleza. Não, não, eu estou achando que esses caras vão querer me roubar. Vou mandar mensagem para ele no celular aqui. Tranquilo. Tranquilo. Mano, você vê que é polícia, você fala, hein, gente, corre. Pô, mas você está com coisa errada aí, velho? Estou não. Ah, então, tranquilo. Ele está vindo aí, ó. Está vendo aí, caralho? Estou vendo, estou vendo. Só, lá, pistola, pistola, é da boa? É, é da boa. Vou dar um mijão aqui e já volto rápido. Cara, aí eu já ia sair ali, tá ligado? Gravando em sequência, cara, lá da luta do UFC lá. Eu ia acabar aquilo ali, ia fechar o jogo, já está tarde na hora que eu estou gravando aqui. O cara do nada ali, velho. Pediu a carona, ele me deu. Começa a gravar. Provavelmente, isso vai dar merda, cara. Vou juntar o dinheiro para poder comprar a porra do corte. Do nada, fui para o UFC e perdi 2 mil. Agora eu vou ter que pagar 5 mil na pistola e vou cair para 6. Não tem nem carro. Está aqui, pariu. A gente vai ter que comprar aquela motinha de 5 mil só para guardar a pistola dentro, cara. Vou mostrar ela para você aqui. Ah, mas seu parceiro te passou para o Sedex? Eu tenho uma já. Ah, é porque a polícia não te pegou, mano? Está vendo aí? Sim, sim. Que porra foda essa aí, hein? Ué, a polícia te revistou e não achou essa pistola aí, não, mano? Achou não, achou não. Caralho, hein? Dá boa mesmo. Só guarda no inventário ela, que eles não acham. Ah, isso. Mas tem que guardar antes deles revistarem o Seipo. Que eles pegam e tiram o seu inventário. E mandou a localização dele. Vai lá nele, lá. Olha o capacete. Guardou a pistola aí, com a polícia parar e tomar. Oi? Guardou a pistola? Guardei. Guardei. Tem que passar no banco, cara. Passa no banco, vai lá o distrito. Não, não. Negocie com ele primeiro. Ah, tranquilo. Eu vou pegar a pistola. E aí? rapaz você viu, galera? é, rapaz, cuidado é aqui, tio, aquele policial está muito perto, hein, velho nossa, você viu o que ele falou no chat agora? porra, ele está lá em cima ah, policial está ali agora não, é em outro lugar porra, mano, vacilei lá na luta, mano porra, você me deu uma... quase... acho que foi duas porradas eu caí, velho derrubei os caras tudo com soco, velho caralho, ai, deixa aí, velho caralho, é, porra é é é nutinho, olhos, tudo tranquilo? é, irmão, tranquilo? Olha só quem tá aqui Que que você queria comigo aquela hora Ah mano eu achei você da hora Queria te conhecer no Discord Ah depois vai lá no Discord Beleza E aí vamos desenrolar essa peça Você que tá vendendo as peças baratas Pois é mano é que eu tô desenrolando aí Passa aí umas pecinhas aí Chego na cidade você já vai comprar o meu peça É lógico Tiana Tem que andar seguro aqui né Os caras tão tudo aí dando um tiro à toa Pro lado pro outro aí Tem que tá armado Ó passando o meu contrato pra ninguém Quer dizer pode passar pra pessoas confiáveis Que eu quero dinheiro É Vai criar uma pistolinha então Minha pistolinha e com 250 bala Aí o cara falou que tá 5 conto Pois é Manda grana aí mano Ah mas eu falei com ele aqui é Tem que pegar dinheiro lá no banco Vou lá com ele buscar Calma aí Calma aí Eu vou tentar mandar Não dá pra transferir por telefone Beleza Dá pra transferir por telefone Ah dá então calma aí Mano tá no banco Não O teu dinheiro tá no banco Vamos ver se dá pra te enviar então Fala seu número aí Vou tirar a digita De aqui garante Calma aí calma aí Calma aí que eu vou ter que adicionar aqui de novo Que deu merda Fala o número aí de novo Tá Vou falar aqui 4 9 7 8 4 9 7 8 4 5 Tá Fala do começo Aê o caralho Fica assim Deixa eu ver se eu consigo te enviar Deixa eu transferir Tá agora Aê Já foi Aê Chegou a 5 mil aqui Tecnologia tá avançando né Não tem dinheiro na mão Pois é Cadê o outro cara Ah eu tô lá no ponto Certo aí amigo Agora vai dar pra brincar Aê Fala munição Olha só Lembrando que se vocês quiserem planejar um assalto aí Tão tomar galera e compra o armamento pesado aí Compra a metralhadora comigo Só me chama Demorou acho Vamos deixar esse ponto aqui como o nosso aqui Espero que vocês quiserem alguma coisa só falar lá pro ponto Eu venho para lá Beleza Tamo junto aí galera Valeu Valeu Ó se quiser colete também Tem Coletinho também? Quanto que é o colete? Colete é mil Tranquilo Vou guardar essa arma aqui né Espendo em Splend 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 Falou aí Caralho Então aê mano Tchau Vou guardar essa porra Vai lá no Em Player Ah aqui é Pronto E aí A gente vai roubar aqui Agora Ó Vai ver alguém na rua Mano Vai me pedir pra parar E Falar que tirou o celular E tudo Tá ligado como funciona Obrigado Vai lá Vai lá Caralho Que ele ia pra rabo Bateu Bateu Eita porra Capou Caralho Eita Eita Caralho Cacete Esse motoque ali Aí ó Fuga ali viado Cês viu? Caralho Cês viu? Caralho Caralho maluco Logo dando fuga viado Viu as polícia Caralho Que negócio louco tio Muito rápido O carro do cara A polícia A polícia ali tava Não caralho Tava muito devagar Não caralho Fala cidadão O cara vai muito rápido Fala na cabeça aí cidadão Vai Caralho Seu merda caralho A arma não veio pra mão Porra Vamo caralho A arma não veio pra mão Porra Cê mandou pra mim Seu burro Ô louco Sério Sério Caralho Caralho Que porra Que contra mão do caralho Deixar sarro na mão Eu vou deixar ela direto Na minha mão Passa aí Tá louco meu irmão Caralho 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 O carro polícia parou Do lado Achei que ela Dá a minha volta Ah porra Ela volta atrás de nós Ela volta atrás de nós Ei cidadão Tranquilo Cora Pega 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 Ah porra Desceu Cadê mano? Pra esquerda Pra onde ele foi, vamos ver Fica aqueles caras que estavam parados lá Vai cidadão, vai cidadão, vai cidadão Vai cidadão, vai cidadão Para aí, para aí, vai tomar bala Mão na cabeça Mão na cabeça É um azar mano, não tenho nada aqui não A gente perguntou alguma coisa? Espera aí que a gente vai te revistar Pode revistar, pode revistar, não tenho nada Eita porra Nossa senhora Revista ele aí, revista ele aí Tem alguma coisa aí Tô quebrado, sou fudido igual a vocês mano Como é que é? Você tá falando que eu tô fudido rapaz? Cala essa boca meu irmão Você tá saltando mano Cala a sua boca, você tá falando demais Já tô uma coronhada em eu filha da puta Vai vai, punta na moto e sai fora Vai vai, vaza, vaza logo Vai, vaza Tava zerada mesmo Cara de 6G assim não tem É difícil ter dinheiro hein velho Pegar os cara de Lamborghini Tem que parar um cara Mano, eu tenho que ir 3 minutos de um cara velho Mano, eu tenho que ir 3 minutos de um cara velho Mano, eu tenho que ir 3 minutos de um cara velho Tá certo? Falta! Falta! Falta jáa! Falta! oi 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 oi